Você sabe quais são os requisitos necessários para você conseguir chegar à faixa preta? O que o professor, o mestre, ele avalia ali da pessoa, do aluno ali, para conseguir ser consagrado em faixa preta? Se você ficou em dúvida, esse vai ser o tema de hoje nesse nosso blog em busca da faixa preta. Então, pensando em tudo isso, eu resolvi procurar o professor do meu professor, o grande mestre Nilton Kadam, que foi o cara que graduou aí o Luiz Ernesto, o Adrian Aliato, entre outros nomes aí da grande equipe Impacto aí, que hoje são a minha inspiração e eu procuro um dia, quando for faixa preta, chegar a pelo menos 10% do que são esses caras dentro da equipe. Então, se você ficou curioso e quer saber mais, como que serve, como que é feita a graduação, quais são os requisitos de avaliação, o que um professor avalia para ver se o cara merece ser a faixa preta, esse vídeo é para você. Vem comigo, irmão. Vamos lá conversar com o grande mestre, o professor Nilton Kadam. É nóis! Coisa de louco, mas nossa arte foi mudando pouco a pouco, nascendo lutadores que pensavam diferente, pregando a disciplina de um jiu-jitsu consciente, trabalhando o nosso corpo, mas sem esquecer a mente. Olá, pessoal, canal Monstros do Jiu-Jitsu, sou o professor Kadam, Nilton Kadam, sou aluno do mestre Alonso Salaiva, fui aluno do mestre Alonso Salaiva, e é uma honra estar aqui falando com vocês, com esse canal, pelo amor ao jiu-jitsu, todo mundo que está aqui, com certeza que é amor ao jiu-jitsu. Falando hoje sobre avaliação e jiu-jitsu, eu acho que está um tema bem amplo e bem vago, né? Cada um avalia do jeito que acha legal. Eu acho o seguinte, para a avaliação ser uma avaliação boa, ela tem que ser coerente com aquilo que você sabe. Comece a avaliar o aluno, principalmente para a mocha preta. Você tem que ponderar a responsabilidade de graduar uma faixa preta. Se realmente ele aprendeu seus ensinamentos, se realmente ele alcançou o nível técnico que você quer, e principalmente, se ele alcançou o nível de ser humano que você deseja. E você vai criar em faixa preta gente que vai educar pessoas, que vai ensinar pessoas. Eu acho que principalmente a gente tem que ter essa coerência de graduar uma pessoa que esteja preparada para ensinar a outra. E não só no jiu-jitsu, ensinar tudo na vida. Monstros do jiu-jitsu, abraço, professor Cadê. Pregando a arte suave, reconstruindo o novo chão. Era marginalizado pela população, quem praticava era visto como cachorro brigão. Noticiários de TV trazendo informação, lutadores de jiu-jitsu começaram a quebração. Em festas campeonatos, pregadores de porrada, realidade nu e crua, neguinho o pau cantava. Bagulho sério, coisa de louco, mas nossa arte foi mudando pouco a pouco. Nascendo lutadores que pensavam diferente Pregando a disciplina de um jiu-jitsu consciente Trabalhando o nosso corpo, mas sem esquecer a mente Hoje é outro patamar daquele jiu de antigamente Tira o menor das drogas, devolve a sociedade Com projetos sociais espalhados pela cidade Mudando o fim Pessoal, deu pra vocês entenderem um pouco mais da responsabilidade que é ser um faixa preta? Qual é a responsabilidade real de você se tornar um faixa preta? Então muitas pessoas pensam que pra você virar, tipo, tô na faixa marrom, vou ser um faixa preta? É só você saber posição, é só você pegar, abrir sua academia, depois, mesmo ali na faixa marrom, Porque depois já é um pulo pra você ser um faixa preta? Então, nesse vídeo dá pra gente ver que ser faixa preta é muito mais do que você ter um conhecimento técnico É muito mais do que você pegar e só ir lá e ter uma galera aí que quer aprender jiu-jitsu Ser faixa preta você tem que ser o exemplo dentro da sua academia Você tem que ser o cara a ser seguido Você tem que ser o cara que tudo que você fizer ali As outras pessoas vão pensar e vão falar assim Nossa, o que esse cara tá falando faz sentido Porque passar o jiu-jitsu não é só uma arte marcial Jiu-jitsu também é uma filosofia de vida O jiu-jitsu muda a vida de muitas pessoas Por isso que tem tantos casos de pessoas que eram envolvidas com criminalidade, com droga Entre outras coisas, que pegam e se libertam de tudo isso por causa do jiu-jitsu, por causa da disciplina Então, além de você ser um professor, além de você ser um cara que vai estar transmitindo a técnica Você tem que ser um cara ali, um filósofo, tem que ser um grande exemplo Tem que ser um cara ímpar ali dentro da academia E nesse vídeo aqui nós vimos que pra você ser faixa preta Você tem que mesmo ser um cara que mereça E é nessa pegada aqui que a gente vê Que o jiu-jitsu é meritocracia Então, aqueles caras que compram faixa Aqueles caras aí que acham que Pô, eu mereço ser faixa preta, que eu ganho todos os campeonatos Eu mereço ser faixa preta porque eu sou casca grossa, que eu sou durão Porque eu vou lá, eu passo o carro em todo mundo Jiu-jitsu é mais que isso, irmão Jiu-jitsu é exemplo, jiu-jitsu é meritocracia E outra, pessoal Líder não é o cara que manda Não é o cara que fala, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro Mas é aquele cara que pega, puxa a corda, toma a frente e fala assim Vamos junto, que junto nós somos fortes Então, eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado de mais esse dia da minha vida Mais esse vlog aí Desse sistema que o nosso canal tá tomando aí Se você gostou, comenta aí Se você gostou desse vídeo e não é inscrito no canal Se inscreve aí, irmão Pra você virar monstro e ajudar o nosso canal Tá crescendo aí cada vez mais aí E você será um membro muito importante aí da nossa família Deixa seu like, finaliza no like Se você não passou o carro no like no começo Já finaliza no like aqui Beleza? Tamo junto Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por você estar sempre aqui acompanhando meus vídeos Deixando aquele like Fortalecendo a família Comentando aqui E é nóis, meu brother Tamo junto Ous! No carro natal Mas isso já tem muitos anos Hoje em dia não Hoje em dia a filosofia da arte marcial superou tudo isso E a galera agora resolve o problema no tatame Ous!